Ano novo, salário novo. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que aumentou em 44 reais o salário mínimo. De 954 foi para 998 reais. Valor que não agradou os brasileiros. Você vai no mercado, aumentou essa mixaria. O mercado aumenta todo mês, o ano todo. O que você faz com isso? Você vai no mercado, você põe esse dinheiro no bolso, você traz uma despesa para a sua família? Não consegue trazer. E resultado? É o que nós estamos vivendo. R$ 200, R$ 1.300, por aí. Pela situação que nós estamos atravessando, a situação financeira está muito ruim, então deveria ser um salário maior. O João é aposentado por invalidez e também não gostou do aumento. Achei muito ruim, muito pouco, porque na verdade as pessoas que tem problema de saúde não conseguem nem comprar o remédio. Eu acho que precisava mais, pelo menos uns 15, 20% a mais. A Leila é trabalhadora rural e ganha um salário mínimo. Conta que ficou decepcionada com o aumento, que esperava mais do governo. Eu acho que é muito pouco o salário, para quem trabalha o dia inteiro no sol quente. E eu trabalho na rural, eu acho que é muito pouco. Apesar do aumento, o valor ficou abaixo dos R$ 1.006, aprovados pelo Congresso Nacional. A diminuição leva em conta a redução da expectativa da inflação de 2018. O aumento em si foi pequeno, R$ 44,00 pelas dificuldades que o povo brasileiro vem passando nos últimos dois anos. É muito pequeno, é muito pouco. A gente não consegue compensar as perdas que a gente teve com a inflação com esse pequeno aumento. É muito pequeno. A situação deve continuar difícil por mais um tempo. A esperança é que o novo governo faça algumas mudanças e que venha a trazer benefícios para a população. Porque do jeito que está com esse pequeno aumento, vai continuar difícil ainda. Esse foi o menor aumento em 24 anos. Olha, não tem nem o que falar, né? Porque um salário desse, quem tem família paga aluguel, não vive não. Fala sempre a mesma coisa. O salário no aumento, quando aumenta R$ 10,00, R$ 20,00, o que você faz com isso? Decepção, muita decepção, né? O governo projeta que cada R$ 1,00 de aumento no salário mínimo gera um incremento de cerca de R$ 300,00 milhões ao ano nas despesas do governo. Mas o aumento está bem longe de suprir as necessidades das famílias brasileiras. Segundo cálculos do Diese, o salário mínimo ideal seria três vezes mais do que o atual. Olha, através de algumas pesquisas que a gente vem acompanhando, o salário ideal para uma família brasileira com quatro pessoas, pai, mãe e dois filhos, ele giraria em torno de R$ 4.000,00. Seria um salário ideal para a pessoa ter uma qualidade de vida, uma boa educação, um acesso à saúde de qualidade. Então, seria nessa faixa. Muito maior do que a gente vê hoje. A gente vê hoje família com quatro pessoas ganhando o salário mínimo. Então, isso reduz em quatro vezes a qualidade de vida que a pessoa poderia ter, dificultando muito a família brasileira ter um acesso à educação de qualidade, à saúde, à qualidade de vida. Dificulta demais com esse valor. O ano de 2019 é o último de validade da atual fórmula de correção do mínimo, que começou a valer em 2012. O presidente Jair Bolsonaro ainda não detalhou qual será a proposta para o salário mínimo de 2020 e em diante. É pouco. Não tem nem condições do povo viver mais. É pouco. Só se ele voltar atrás, a gente não sabe, né? Porque lá está uma pouca vergonha, né? Para os deputados, ele aumenta o mundo e o fundo. Você não vê se ele aumentou, o tanto que ele aumentou. E os coitados mais pobres ficam aí na solidão. O Brasil perdeu a esperança, não perde? E eu mesmo só perdi fazer o que com ele. Espero que o ano que vem dê uma melhorada para nós. Para nós aposentados e para todos os trabalhadores, né?